Olá pessoal que acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver outra questão do exame de insuficiência juntos e melhorar o nosso conhecimento? Vamos lá então! Só que antes eu vou pedir para você estar clicando aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui neste botão aí de cima, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos do exame de insuficiência, concurso público, rotinas contábeis e notícias do mundo da contabilidade. Então é isso, clique aí e vamos ao que interessa, que é estar resolvendo a questão do exame de insuficiência e estar estudando. Também, se possível, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade.tv Pessoas aí do Brasil inteiro já curtiu a página, estudantes, técnicos, contadores, professores, enfim, muita gente bacana está se reunindo na nossa página no Facebook e fazendo aí uma comunidade mais forte, mais sólida em pró do mundo contábil. Finalmente, a questão número 8. Primeiro exame de insuficiência 2015, prova de bacharel. O assunto é NBC-TG01, redução ao valor recuperável de ativos. Vamos resolver ela aí juntos? 8. Assinale a opção que apresenta apenas ativos que podem ser objetos de ajuste ao valor recuperável na forma estabelecida pela NBC-TG01, entre parênteses R2. Esse R2, para quem não significa, é que a norma aí já foi revisada duas vezes. Redução ao valor recuperável de ativos. Então o assunto de hoje, como já foi falado, é NBC-TG01, que foi revisada duas vezes, que fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos. Na letra A diz o quê? Estoque de matéria-prima, banco contra movimento, marcas e patentes. Será que essa opção apresenta apenas ativos que podem ser objetos de ajuste ao valor recuperável? É o que você tem que descobrir aí em casa. Então você vai ler a questão e vai falar, pô, é essa ou não é essa. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder em casa. Você vai ler a letra B, para ver se imóveis de uso, duplicado a receber, banco contra movimento se enquadra aqui com uma resposta. Vai ler a letra C, vai ler a letra D de dado, vai tentar fazer em casa e pausa o vídeo. Em seguida, eu retorno aqui e mostro qual que é a resolução deste exercício e falo um pouquinho sobre NBC-TG01. Então é isso. Pause o vídeo e tentem responder. Mãos à obra. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder. Vamos ver um pouquinho aqui, juntos, o que fala a resolução ali, de acordo com NBC-TG01. Ela diz o seguinte, no item 2. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto estoques, né? Pode ver NBC-TG16. Ele vai falar ali que estoques, ele não pode fazer perda por desvalorização, né? No caso aí. Sendo assim, a conta estoque, tudo que tiver estoque lá como resposta, a gente vai eliminar. E é claro que além de estoque, a conta banco também não é abrangida por essa norma, né? Até porque dinheiro não sofre ajuste a valor recuperável, né? Ou seja, se fosse, assim, todo o ativo, você pode fazer o ajuste a valor recuperável. Menos no caixa, porque o caixa é o dinheiro propriamente dito. O que tem no caixa? É dinheiro, né? Dinheiro você não pode fazer esse ajuste aí, né? O do valor recuperável. E banco também é como se fosse dinheiro, né? Afinal, conta corrente, você vai lá, saca o seu dinheiro no momento que você quiser. Então, tudo que for dinheiro, você não faz ajuste a valor recuperável. E também estoques, né? Você pode ir lá na NBC-TG16, né? Que é o que diz a norma, ela deve ser aplicada a todos os ativos. Menos o dinheiro, né? E, no caso, aí os estoques também, né? Então, sendo assim, a gente, tudo que tiver banco, caixa ou estoque, a gente elimina, né? Na letra A, a gente vê aqui, estoques de matéria-prima. Já começa eliminando aqui, estoque de matéria-prima está errado. A gente viu que estoque não pode fazer ali o ajuste a valor recuperável, né? Segundo a norma. Então, você já elimina aqui. Fora que banco também não. Marcas e patentes, sai, mas aí não adianta, porque já está errado aqui. E as duas, né? Então, a letra A você elimina. Letra B. Imóveis de uso? Sim, né? Duplicado a receber? Beleza. Banco? Hum, aqui já não dá certo, né? Já eliminou por causa do banco. Na letra C aqui, vamos ver juntos. Marcas e patentes? Beleza. Imóveis de uso? Também. Imóveis de utensílios? Opa! Todos aqui, né? Servem. Então, letra C de contabilidade. C de Corinthians. Como disse uma amiga aqui, que eu não me recordo o nome, C de Cruzeiro, né? Um abraço aí para o pessoal aí de Belo Horizonte aí, né? Que acompanha Contabilidade TV. É C de Cruzeiro. E... Ah, estou de azul aqui, ó. Estou de azul também. É... Mas o meu time de coração é o Corinthians, né? C de coração, de ciências contábeis, de Corinthians. É... Bom, voltando aqui à aula, então o gabarito é a letra C, né? Já está claro aí. E a letra D de dado? Está errado, né? Por quê? Móvel de utensílio, beleza. Duplicado, receber, beleza. Já falou em estoque de matéria, para mim, você elimina aqui, né? Então, aqui na letra D tinha estoque, a gente eliminou. A letra C não tinha nem estoque, nem banco. Tinha apenas itens do ativo, né? Então, foi o gabarito da questão, de acordo com a norma. Na letra B estava beleza até esse último item aqui, que falou de banco. Então, você já cortou ele por causa disso. Na letra A já começou com o estoque de matéria-prima, você já eliminou. Então, fica claro aí, né? Que, né? Torna a repetir. Essa norma deve ser aplicada na contabilização de ajustes para perdas por desvalorização de todos os ativos. Exceto estoque ou o que for de dinheiro ali, né? Pode ser caixa, pode ser banco, né? Então, aí você também não faz ali a desvalorização desse ativo. Outros ativos, né? Você pode estar fazendo ali o ajuste ao valor recuperável. Segundo a norma aí, da NBCTG 01. Tranquilo aí, galera? Agora eu vou vender o meu peixe aí para vocês, né? Apostilas de contabilidade de custos, contabilidade geral e auditoria em PDF, né? E qual que é o valor? É bem baratinho, hein, gente? É R$25,00 a postilha de contabilidade, que fala sobre assuntos do básico ou avançado. A postilha de auditoria também é somente R$25,00. Sempre está caindo no exame de suficiência de bacharel aí, né? Concurso público, eles cobram na auditoria, você tem que estar sabendo. Então, é uma matéria de muita relevância. Custo, né? Não precisa nem dizer, né? Custo é o que mais cobraram, é custo aí, né? Tá? Certeza que vai ter questão de custo nas próximas provas, né? Então, custos também. Pacote 3 por R$25,00. E se você quiser o pacote 4, que é todas as apostilhas para você poder ficar bom mesmo, aí você compra o pacote 4, né? Por apenas R$60,00. Por que que foi feito essas apostilhas? É um jeito de você estar se ajudando, né? Porque você vai estar adquirindo material de excelente qualidade e vai estar me ajudando também, né? Porque o Contabilidade TV é feito todo por mim, sozinho no caso, né? Sem nenhum incentivo. E assim, quando você compra o material, você adquire um material bacana para você estudar, por exemplo, em suficiência, concurso público, consultar aí a hora que você quiser e também acaba me ajudando, né? Então, é um troca, troca, é um troca, né? Onde a gente, tipo, é um ganha-ganha, né? Você ganha conhecimento e eu ganho um incentivo para continuar esse projeto aí do Contabilidade TV, que tem ajudado bastante pessoas aí a passar no exame de suficiência ou agregar um conhecimento novo. Está aprendendo aí, né? Juntos, a gente aprende sempre melhor. Como que você vai comprar? Se você interessou, porra, vou comprar. Então, você manda um e-mail para contabilidadetv.com e solicita o seu pacote. Em seguida, receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E, por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online para poder estar agilizando aí para você, né? Está lendo ela no seu tablet, no seu celular, computador ou até mesmo estar imprimindo. É isso, então. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Por favor, continuem acompanhando Contabilidade TV, porque muita coisa interessante ainda vai vir por aqui, hein? Muitos projetos estão sendo desenvolvidos aí para poder estar melhorando a informação contábil, né? Melhorando o nível de poder passar essa informação contábil para você aí em casa. Valeu, galera. Aquele abraço. Deus abençoe. Pois, sem Deus, não somos ninguém. Fui! E... E...